e nesse vídeo aqui eu quero te ensinar como mudar o teclado do seu smartphone é isso aí estou com a dica que muito boa para você entendeu mudar aí o teclado do celular esse teclado aqui é incrível é sensacional eu testei ele e gostei realmente você vai ter um teclado bonito e um teclado diferenciado primeiramente você precisa acessar o seu play story aí entendeu acesso pela história e você vai digitar esse teclado aí ó olha eu testei alguns teclados aqui e realmente eu achei esse teclado aqui diferenciado em questão de tema e sim ele tem algumas funções muitos muito legais então eu gostei muito desse teclado então por esse motivo eu estou passando ele eu vou abrir ele aqui para vocês verem primeiramente você vai baixar certo e você primeira vez que você baixa ele de cara você já vai entrar nele assim essa vai ser a primeira carinha que você vai ver ele vai carregar aqui beleza quando cai aqui para você você vem aqui ó em ativar vai ser levado é para você está ativando você clica em estar bem o próprio o aplicativo te joga direto para você ativar clica aqui ativa tem a barriga para ativar atenção ela talvez consiga coletar todos os textos ok e para ok prontinho aí você coloca aqui ó português brasil neon led entendeu mudou e beleza já está mudado aí o teclado porém o que que acontece vamos lá então vou acessar que o youtube vamos lá que eu vou vir aqui na barrinha de pesquisa vou vir aqui ó tá vendo ó o teclado aí ó muito bonito teclado ó ó é sensacional ó olha nossa nossa é incrível esse teclado eu eu gostei muito então é sensacional é é show gostei muito desse de quadro olha só para você ver ele ficou a luz piscando estilo neon entendeu o detalhe desse aplicativo desse teclado é que quando você for mudar o tema entendeu você vai vir aqui em configurações é meu vídeo do teclado você for mudar o tema aí do teclado é ele vai aparecer um anúncio mas é só quando você for mudar o tema que eu vim aqui em temas e eu vou ter que a possibilidade de escolher o tema do teclado quando você for escolher vai aparecer um anúncio mas é só quando você for mudar mesmo então tem vários temas aqui para você escolher gostei muito desse teclado porque ele muda realmente a cara é do smartphone do teclado é óbvio então eu gostei muito é sensacional olha muito bom então essa foi minha dica isso para o humano dificuldade de vocês e até o próximo vídeo